Bom Domingo e Babi Que os nossos lábios se encham de gratidão De alegria e de louvor ao Senhor Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória enxergar esse lugar Os homens vêm louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores Deus habita E é Seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória enxergar esse lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vamos cantar mais uma vez No meio dos louvores Vem louvar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar Vem louvar 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 Vem louvar